Bateu saudade, não aguentei, eu vim aqui te procurar E essa distância vai me machucar tanto Eu vim aqui, me rebaixei, me humilhei, tô pedindo a sua volta Bati na porta, gritei seu nome, porque não responde Se não quer mais, me diz Se encontrou outra pessoa, está feliz Se não quer mais, me fala por favor Se encontrou outra pessoa, e morreu o nosso amor Se não quer mais, me diz Se encontrou outra pessoa, está feliz Se não quer mais, me fala por favor Se encontrou outra pessoa, e morreu o nosso amor Bateu saudade, não aguentei, eu vim aqui te procurar Essa distância vai me machucar tanto Eu vim aqui, me rebaixei, me humilhei, tô pedindo a sua volta Bati na porta, gritei seu nome, porque não responde Se não quer mais, me diz Se não quer mais, me diz Se encontrou outra pessoa, está feliz Se encontrou outra pessoa, está feliz Se não quer mais, me fala por favor Se encontrou outra pessoa, está feliz Se encontrou outra pessoa, está feliz E morreu o nosso amor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL